Maru Maru Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um disco, um violão Sou flamengo Tem uma nega chamada Teresa Some baby Some baby Eu posso não ser um bandleader Pode ser Mas há cimento lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas Me lanche em beitão Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do alvo mais E da alegria Novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão Em gol Sacudindo a torcida Aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer Uma jogada Celestial em gol Tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque E triplou o goleiro E o Maravilha Essa não entrou com bola e tudo Porque teve um dado gol E o Maravilha Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua malice e sua raça Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida Se encantava Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida Se encantava Vem o Maravilha Vem o Maravilha Nós gostamos de você Vem o Maravilha Faz mais um pra gente ver Vem o Maravilha Vem o Maravilha Nós gostamos de você Vem o Maravilha Vem o Maravilha Vem o Maravilha Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Karma, Krishna, Krishna Karma, Karma, Krishna, Karma Karma, Karma, Karma Karma, Karma Boa, mais linda história de amor Que é seu amigo, já vou me enxergar Boa, mais linda história de amor Que até hoje já vou me encontrar Do amor do príncipe Chá-Gerrá Pela princesa linda preferida É no marão, é no marão yes, 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 yes Tchau, tchau Tchau